Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Dança, ó terra, interpretando salmos. Escrito por Leonardo Agostini Fernandes e Matias Grenze, da Paulinas Editora. As citações neste livro são traduzidas para facilitar a leitura, tornando-a uma fonte de pesquisa e conhecimento para todas as pessoas interessadas sem se aprofundar no estudo sobre os salmos. A Paulinas lança mais este livro da coleção Exegese, que apresenta estudos nacionais que se propõe a interpretar um determinado trecho das Sagradas Escrituras de forma mais detalhada. A Igreja Católica sempre valorizou a oração dos salmos. A liturgia das horas e as celebrações litúrgicas são fortes testemunhas disso. Rezados por judeus e cristãos, os salmos chegaram a ocupar um lugar de destaque entre as obras-primas da literatura mundial, com suas imagens expressivas, seus lamentos fortes e seus louvores jubilosos entraram na mente e nos corações de muitas pessoas, em especial de quem se sente injustiçado e, por isso, sente a urgência de ser salvo por Deus. Os autores desejam aos leitores que, ao se encontrarem com os salmos, descubram a harmonia e a beleza prevista por Deus para toda a sua criação, pois, onde se descobre que o Senhor favorece a liberdade de quem está sendo oprimido, criando para si uma comunidade santa que se deixa governar por Ele, surge, entre seus fiéis, o desejo de que a humanidade inteira possa sentir a maior alegria com essa nova realidade. Por isso, farão seu convite ousado. Dança, ó Terra! Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho